Nesta quinta, a partir das vinte e uma horas, o Remo entra em campo para enfrentar o Vila Nova de Goiás, com a missão de fugir da lanterna da Série B. E os titulares do esporte vão contar tudo em cima do lance, direto do Baenão. É nesta quinta, Leão e Tigre, aqui na emissora que está na cabeça e no coração do povo. Oferecimento à Vistão, o menor preço à vista, a Província do Pará. Acesse a provínciadopará.com.br e fique bem informado. No supermercado mais barato, tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Instrumentos musicais e equipamentos de som, só nas lojas Koefer, Manuel Barata 355 e Generalíssimo 457.